Essa é a nossa peça de teatro, vocês vão ver agora uma peça que vai ser ensinada pela, apresentada, aliás, pela turma do 7º B, do 7º A, e que foi mafiada na, 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 no caute de pedra. Espero que gostem, vou pedir também por causa socialíssimo, como vemos, as condições acústicas não são as melhores, ok? E se por acaso acontecer algum erro, tenho que desculpar, porque são todos teatros dos amadores, ok? Estamos prontos? Vamos lá, vamos lá. O caldo de pé, conto tradicional de português. Um prato andava ao tritório, chegou à porta do lavador, mas não me quiseram ir à casa. O prato estava aqui com o prato, e disse. Bom dia, minha senhora, para cá não tenho alguma polícia que me possa dar, estou a morrer de fome. Bom dia, senhor prato, mas aqui em casa também estamos a passar fome, pois as recolhentas foram muito mais. Então, vou ver se faço um caldinho de pedra. E tomou, numa pátria do chão, sempre por fim da terra, e pôs-o olhar para ele, para ver se era boa, para fazer um caldo. A gente da casa pôs-o a vida de fome, e da minha calda de aliança, diz o salto. Então nunca comeram um caldo de pedra, só dizem que é uma coisa muito boa. Sempre vêm-nos ver isso. Foi um prato que falou. Foi um prato que falou, pois estou lavada para ele, por isso. Ai, se me encostassem aí um bocarinho, vou buscar um bocarinho. Trouxe, trouxe, trouxe. Oh, filha, vai ver quem está à porta. Sim, mãe. Bom dia, minha menina. Estava a fazer um caldinho de pedra, e gostaria de saber se me poderia emprestar um bocarinho. Oh, mãe, temos bocarinhos em casa. Mas o que é agora um bocarinho? É uma panorinha. É uma panorinha. Ai, Jesus. Este é o seu caldinho? Sim. Muito obrigada pela vossa ajuda, e que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Amém. Agora, se me dessem um bocadinho de água, vou buscar a água. Trouxe, trouxe, trouxe. Já vou. Ora, muito bom dia, senhora. Muito bom dia. Estava a fazer um caldinho de pedra, e gostaria de saber se me poderia dar um bocadinho de água. Oh, José, vamos como que me dava aqui para o seu prado, onde o meu poço já chegou. Muito obrigado. Que Deus abençoa-lhe sempre a vossa pedra. Amém. Agora, se me deixassem estar a panorinha ao pé das brasas, vou buscar as brasas. Trouxe, trouxe, trouxe. Bom dia, senhora fraca, o que deseja? Bom dia, senhora dona da casa. Estava a fazer um caldinho de pedra, e gostaria de saber se me poderia dar umas brasas. Claro, vou buscar. Aqui está. Muito obrigado. Que Deus abençoa-lhe sempre a sua vida. Amém. Deixa-me. Assim que a panela não já chegou, disse-lhe. Agora, se me dessem um bocadinho de unto, é que o caldo ficado de primor, vou puxar o unto. Trouxe, trouxe, trouxe. Olá, senhora fraca. Olá. Estava a fazer um caldinho de pedra, e gostaria de saber se me podia dar um pedaço de mim. Um caldinho de pedra? Sim, um caldinho de pedra. Nunca comeu? Não, não. Como? Ah, Maria, vamos cá um bocadinho de um desfaz, por favor. Já vou a minha senhora. Aqui está, senhora. Muito obrigado por me ter ajudado, e Deus esteja cheio, por favor. Amém. Estou me ajudando, e Deus esteja cheio. Amém. Estou me ajudando, e a gente, da casa, faz nada. Estou me ajudando. Estou me ajudando. Estou um bocadinho insou-se. Vai precisar de uma pedrinha de sal. Bom dia, senhora. O que está já de casa? Bom dia, senhora. Já vou fazer um caldinho de pedra que está de ficar muito bom. E gostaria de saber se me poderia dar um bocadinho de sal. Desculpe-me. Caldinho de pedra? Sim, um caldinho de pedra. É a minha especialidade. Sim, senhora. Um momento. Aqui está. Muito obrigada. Chega o olho e esteja com o olho. Amém. Também. Da a produção. Temporou-se. Com o olho. E disse. Agora é que com os olhinhos de couve, até os anjos comeriam. Vou-vos para couve. Trouxe, trouxe, trouxe. Bom dia, senhora. Bom dia, minha senhora. Estava a fazer um cálculo de pedra e gostaria de saber se não poderia dar os ótimos de couro. Calço de pedra? Sim, nunca comiou um cálculo de pedra. Calço de pedra. Juiz, escreve! Sim, minha senhora. Vai a onda que estou com o que posso te alfrar. A doa da casa mandaria a ordem e trouxe duas colpas de mim sempre. Aqui está, minha senhora. Muito obrigada. Que Deus esteja sempre com vós e abençoe a nossa vida. Amém. O Flávio limpou-as e limpou-as, com os dedos, quitando as coisas do pernel. Como os homens que já estavam aflamentados, disse o Flávio. Agora, um manquinho de chouriço é que lhe dá nem uma graça. Vou buscar o chouriço. Trouxe, trouxe, trouxe. Tinho de chouriço. Boa noite, senhora Bat. O que vocês estão indo? Bom dia, minha senhora. Estava a fazer um algum do de pedra. Estava muito bom. Mas, pra se identificar, gostaria de saber se lhe deveria dar um um neclo de chouriço, para ficar mais condombreosso. Calo de pedra? Sim. Faço muitos textos. E se existe? Existe, senhora. Nunca comi. Ajustina! A senhora já morreu. Está aqui, senhora. Está aqui, senhora. Muito obrigado pela vossa ajuda. Que Deus esteja sempre convosco e a glória de Deus, Pai. Amém. 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 Ele botou-o à panela e, enquanto se cozinhando, tirou-o do espalho e arrastou-se para comer com o barco. O caldo cheirava de que era complicado. Comeu e laveu o peixe. Depois de despejar a panela, ficou a pedra no fundo. A gente da casa estava com os olhos nele. Oh, Sr. Frantz, então e a pedra? A pedra lavou-a e levou-a comigo para outra vez. E assim comeu. Oh, não me queria ainda há nada. Aplausos. 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 E aí